Olá, a pandemia interferiu na nossa vida assim de uma maneira geral, é claro, interferiu também na moda, no nosso jeito de vestir, como que nós estamos nos comportando hoje? Quem vai responder essa pergunta e outras perguntas é a nossa convidada que tá aqui no estúdio, é estilista senhora Paula Sauge, seja muito bem-vinda, viu Paula? Muito obrigada, bom dia pra todos. Você tem uma carreira muito grande no mundo aí da moda e já define pra gente o que que é ser estilista. Olha, eu comecei muito cedo a exercer esse dom que felizmente nasci com ele. Então, pra mim, ser estilista é algo mais abrangente que a própria palavra. é conhecer o universo feminino, é conhecer o universo de cada pessoa que chega até a mim, até a mim, porque cada um tem uma dor, um desejo, então é uma coisa complexa. não é só o olhar pra moda, o olhar pra uma passarela, mas é o olhar por dentro da identidade de cada um, do autoconhecimento. E isso é uma jornada que eu acho surpreendente, que não me cansa, que me motiva cada dia mais. Você é formada em publicidade e propaganda, quer dizer, na área de comunicação, tem curso de moda também, né? Minha primeira formação é publicidade e propaganda e relações públicas. Depois eu fiz moda profissional e vários outros cursos na área também de moda, de desenho, de ilustração. É verdade, Paula, que a mulher uberabense é uma referência nacional em termos de bom gosto no vestir, em termos de elegância? Sim, a mulher uberabense é uma referência nacional e até internacional. É uberabetido como das cidades que as mulheres mais se arrumam, mais produzem com elegância e bom gosto. Tanto que muitas pessoas de vários lugares do Brasil e até mesmo do exterior vêm fazer roupas aqui, para ocasiões diversas, como uma formatura, um casamento. Então, é uma referência nacional. O que mudou nesse comportamento do vestir agora durante a pandemia? Bom, o comportamento da moda foi realmente muito impactado. Porque, de repente, todas as pessoas se viram nesse isolamento social, sem eventos, sem nenhum intuito para sair de casa. Então, passou-se a aderir ao conforto, né? A primeira palavra foi de ordem ao conforto. Eu acho até assim que a primeira ordem é o conforto emocional. O estar em casa e o vestir para estar confortável. Logo depois que as coisas foram se adequando, o trabalhar em casa tornou uma outra moda. Fez uma outra moda, um outro comportamento na moda. As pessoas passaram a se aprontar para trabalhar em casa de uma maneira confortável. que elas pudessem participar de uma reunião, de uma aula, de um vídeo, arrumadas, mas de uma maneira confortável. Mas isso mudou completamente o consumo e a moda. Porque ficou alguma coisa, quando você fala do conforto, ficou uma moda mais básica, porque você tem uma reunião online, tem as lives. Exatamente, é o homeware, né? Que é o estar confortável em casa, para estar em casa mesmo, mesmo sem trabalhar. Mas que você possa, de repente, receber uma mercadoria, receber uma ligação de vídeo, de um familiar. Então, o estilo homeware, para você estar confortável, mas bem em casa. E depois, a outra maneira de se aprontar para uma reunião, para uma live, para uma aula, de uma maneira confortável, mas que você esteja bem apresentável, manter a vaidade. Esse conforto vem na escolha do tecido, na escolha do modelo? Olha, eu acho que principalmente na escolha da modelagem. A partir da escolha do tecido, é uma coisa, assim, bem individual. Porque a gente vê que cada pessoa considera conforto de uma maneira. Então, cada um considera o seu conforto de uma maneira. Mas, em geral, essa é a palavra de ordem do momento. As pessoas passaram a consumir monetariamente menos? Sim, sim. Isso até mesmo porque o trabalho mudou muito, né? O trabalho está restrito para todos os segmentos. Então, as pessoas passaram a consumir menos esse tipo de mercadoria. A roupa, mas consumiram outras coisas no lugar dela. Por exemplo? O conforto de casa, as pessoas estão mais voltadas para coisas que vão dar mais conforto para ela dentro de casa. Como uma reforma, como um móvel, como algo que possa facilitar a vida dela dentro de casa. Então, acho que esse consumo, nesse momento, ele alternou. Sabe, aquele foco, assim, para a moda, para aquilo que está no último, ele perdeu um pouco no momento. Você, como consultora de moda, tem algum tom, alguma cor de tecido, de roupa que você indica nesse momento de pandemia? Onde as pessoas, às vezes, ou estão muito ansiosas, ou estão deprimidas, ou estão inseguras, né? Exatamente. Olha, é muito engraçado isso porque a gente sempre tem as tonalidades do inverno, do verão, aquelas tonalidades fortes, como temos agora no nosso outono e inverno. Mas a tendência das pessoas, atualmente, são ou para tons mais claros, ou tons mais coloridos. Por quê? Também acho que isso é involuntário, é emocional. O que o claro traz? Paz, serenidade, segurança e o colorido, vida, alegria. Então, acho que é o que todo mundo está buscando. Então, as escolhas estão, talvez, de forma inconsciente, né? Que eu não estou falando, assim, de uma escolha de moda como referência, mas de comportamento atual. Então, as escolhas estão, basicamente, sendo essas. Paula, e tons mais lisos, coloridos, ou tons, assim, estampados? Você está com um tom terroso maravilhoso. Aliás, viu? Está combinando bem com o nosso estúdio. Que ótimo! Sem saber. Acho que elas estão preferindo mais o liso ou o estampado. Olha, os estampados sempre são muito queridos. Agora, entram aqueles florais mais miudinhos, que são também delicados, românticos, remetem a mais serenidade. Então, cada época, a gente tem uma tendência para um certo tipo de estampa. Então, agora, as estampas menores, elas estão mais em alta. E nós tivemos também, convivemos, numa época toda, com roupas mais estruturadas. Isso modificou durante a pandemia? Olha, o que eu estou falando, em base à minha experiência e à minha opinião, modificou, sim. Porque ninguém quer viver dentro de uma estrutura nesse momento que a gente está vivendo. Está todo mundo tentando buscar o máximo de liberdade possível. Então, a roupa é um grande fator de liberdade. De como você se sente dentro dela, como você se expressa dentro dela. Então, acho que esse momento é um momento, assim, de todo mundo estar buscando mais liberdade e mais conforto. O conforto é a palavra de ordem do momento. Em todos os meios, em todas as idades, eu percebo que o conforto é a palavra-chave. Como nós não estamos tendo grandes festas, né? Estamos proibidos e devemos permanecer assim, para seguir mesmo a legislação, se proteger. Como que você reencaminhou a sua profissão? Olha, cada fase da vida da gente, a gente tem o trabalho como uma busca. Eu acho que tem uma época que a gente tem metas, metas financeiras, depois outras metas. E tem uma época que eu acho que é a minha época, que eu quero mais o meu reconhecimento do que o conhecimento. Eu tenho trabalhado por longos anos e, dentro desses longos anos, eu fiz uma clientela que me segue onde eu estou. Ou que usa o meu trabalho, usa a minha opinião. E o que eu fiz durante essa trégua de trabalho? Porque aqui, quando a gente está numa época normal, a gente tem muito trabalho com as festas e com tudo mais. Eu procurei esse tempo para investir em mim mesma, na minha capacidade profissional, na minha paz interior, na minha busca, que é uma coisa constante, de melhorar, de aprender mais. Porque eu acho que quanto mais eu aprendo, melhor eu posso dar para quem acredita em mim. Então, eu tenho feito isso. Eu tenho aproveitado essa trégua para me refazer, me... Tem lido, feito cursos, cursos online? Muitos, muitos cursos online. Adoraria estar fazendo os cursos fora que eu amo, mas agora eu me recurso. Muita gente tem feito, existem os cursos que eu poderia até estar fazendo, mas no momento eu prefiro ficar. Agora, a consultoria, ela pode ser feita online, não é? Sim. Talvez não tenha tido tanto prejuízo pela pandemia. É. Algumas partes da consultoria, elas podem ser feitas online, sim. Outras, eu não aconselho. Por quê? Porque eu acho que a proximidade com a sua cliente é muito importante, para você conhecer mais o universo dela. Então, tem etapas da consultoria que elas podem ser feitas online. Inclusive, eu tenho feito algumas assim, mas algumas etapas. Outras, eu acho melhor você ir a fundo. Então, assim, nesse detalhe, acaba que atrapalha um pouquinho. Mas eu vejo também que tem muitas pessoas, muitas mulheres voltadas ao seu autoconhecimento. que eu acho que esse momento, ele deu um tempo assim de reflexão. Sabe, às vezes as pessoas ficam esperando algo acontecer na sua vida, para você fazer alguma coisa para você. E eu acho que deve ser o contrário. Faça para você e espero que vai acontecer, ou busque o que vai acontecer. Então, essa questão do autoconhecimento também é uma coisa que eu tenho percebido bastante na maioria do comportamento das mulheres. E é interessante perceber como é que funciona o emocional das pessoas, para você definir a linha artística que você vai atuar. Exatamente. Porque você trabalha com o desenho como a arte. É. E eu percebo assim, que em muitos cursos que eu fiz na área de consultoria, mentoria, muitos mentores, eles pensam só no lado prático. Mas, cada um é um. Eu trabalho muito com o meu emocional. Geralmente, dá certo. Eu não costumo errar usando o lado emocional. Por isso que eu acho que o contato é muito importante. Com o contato, você sente melhor a dor e o desejo da pessoa. Às vezes, longe, você não consegue captar aquilo. Então, eu falo assim, de uma forma de sensibilidade. Que o lado prático é uma, sensibilidade é outro. E eu uso muito a sensibilidade no meu trabalho. Muito. É uma arte. Eu acho que é uma arte. É uma arte lidar com o ser humano e transpor o que ele deseja. O que vai se sentir melhor, né? Mais bonito. Mas é muito emocionante. Sabe? É emocionante. Eu falo que não tem preço a ação das pessoas em relação ao trabalho que você exerce para elas. Às vezes, uma frase, uma palavra, ela muda o dia da pessoa, muda o mês, muda a vida. Às vezes, você fala uma coisa e a pessoa fala assim, sabe que eu nunca pensei assim? É verdade. Como eu tenho observado agora, que até ando me preocupando bastante, que as mulheres estão com o emocional muito abalado e a autoestima muito baixa. Talvez pelo fato, assim, de estar em casa e não ter a necessidade de sair, as pessoas acabam se acomodando naquela zona de conforto. Ah, eu não preciso sair, eu não preciso me aprontar, eu não preciso fazer a unha, eu não preciso arrumar o cabelo. Não. Eu acho que a primeira coisa que você faz é para você. É você olhar no espelho e falar assim, eu estou bem para enfrentar o meu dia. porque, olha, a gente está passando o que a gente está passando. E se você não estiver bem com você mesma, eu acho que as dificuldades ainda são maiores. Assim eu penso. Porque tem muitas pessoas que recorreram àquela camiseta antiga, mais gostosinha, mais velha, aqueles vestidinhos antigos para ficar em casa. Exatamente. E, lógico, que eu não vou falar assim, ah, você vai se aprontar, você vai se produzir. Não é isso. Você está na sua casa, mas você está para a sua família, já é um bem enorme. Então, apronte-se para você, para quem estiver te vendo. Eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha vida com a minha mãe, porque a minha mãe, para mim, era uma pessoa muito sábia. Ela era muito vaidosa, ela trabalhou na Secretaria de Educação e ela se aprontava muito todos os dias. Aí as amigas ficavam doidas com ela fora, assim, as pessoas merecem ver a gente bonita. A gente tem que se aprontar porque as pessoas merecem ver o melhor da gente. E eu sempre penso nisso. Já que não tem eventos lá fora que você faça do seu dia, então um evento esteja bem para a sua família. Exatamente. Para começar, independente da pandemia, eu acho que o pensamento é esse. Ele começa por você. Apronte-se para você, que é muito mais fácil você se aprontar para uma festa. Porque às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade para se aprontar para uma festa, ficam um pouco perdidas, mas começam a se aprontar para você mesma, para fazer o bem para você mesma e depois fica mais fácil. Esse padrão que foi implantado agora, que já foi absorvido em termos de moda, vai permanecer? Ou você acha que a gente tem esperança que essa pandemia, né? Ela desapareça? Você acha que volta, retorna ao que tinha antes? Ou é daqui para frente? Olha, é uma opinião muito pessoal minha, como sempre intuitiva. Eu acho que as coisas daqui para frente elas vão mudar, elas vão ter outra característica. Eu acho que as coisas vão ser um pouco mais práticas, as pessoas vão ficar mais atentas na qualidade daquilo que elas consomem, na utilidade. Então, eu acho que daqui para frente, por mais que a gente tenha tudo de volta, talvez o nosso comportamento não seja o mesmo. Porque quando acontece alguma coisa que abala muito o ser humano, eu acho que ele acaba tendo um outro pensamento. Então, você tem outras diretrizes, né? Eu acho que a gente vai ter algumas mudanças aí. Algum mercado, você acha que favorece, então, por exemplo, das costureiras, ou das modistas? Isso vai favorecer? As pessoas vão deixar de comprar um pouco o produto que já vem pronto e mandar fazer? Olha, eu acho que todo mundo tem que se adequar ao momento. As costureiras, as pessoas que fazem. Porque suponhamos que a gente vai estar nesse, ainda um tempo, afastado das festas. Então, isso tudo modifica. Então, se você faz um tipo de peça X, você se adapta com o outro para você não perder o seu mercado. E assim que várias pessoas fizeram. Por exemplo, várias costureiras passaram a fazer máscaras, pijaminhas, coisas que nunca tinham feito. Mas eu acho isso essencial para você não perder o seu mercado. Cabileireiros. Tem gente que não está fazendo nada. Aí, conversando com ele, falou assim, agora eu me prontifico a ir à casa da cliente. Eu vou, ela faz uma escova, pinta um cabelo, eu vou lá na casa dela. Então, assim, eu acho que todos tiveram que se adequar ao momento e prestar um outro tipo de serviço que não era exatamente o seu. Eu acho que o momento é para isso. E isso faz a gente aprender muito, né? Você sair daquilo que você está acostumado a fazer e fazer uma outra coisa diferente e não perder o seu mercado. Tem um nicho que você atende bastante, que é o de noivas. Sim. Como que ficou? Olha, tem tido bastante casamento. Mas os casamentos estão menores, bem restritos a familiares, casamento civil, ou casamento com um pequeno número de pessoas. Tem pessoas até aproveitando esse momento para fazer um casamento. Porque hoje o casamento demanda uma grande festa, muito trabalho e muito dinheiro, né? Muito luxo. Então, tem muita gente até aproveitando desse momento para isso. Para fazer mais simples. Isso. Mas tudo mudou. Até o glamour das roupas mudou. Porque você faz um evento pequeno, que possa estar uma pequena parte da sua família. Por mais que a pessoa faça tudo, a melhor festa, ela prefere optar por uma coisa mais simples, que não tenha tanta ostentação. Então, assim, está havendo bastante casamento. Até mais do que eu acreditava que fosse ter. Mas dessa forma. Ô, Paulo, o que é que você espera aí para próximos meses, para 2022? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista. Jamais você vai me ver falar que algo não vai dar certo. Eu acredito que a gente vai caminhar para uma melhora, principalmente se cada um fizer a sua parte. Porque não adianta estabelecer critérios em uma cidade e as pessoas não fizerem a sua parte. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma melhora. E quando a gente estiver com tudo melhor, com certeza, ótimas energias virão. De trabalho, de perspectivas, de projetos, para todos. Acredito nisso com muita fé. Vamos encerrar o programa com esse otimismo, né? E como foi falado pela Paula, vou reforçar. Mantenha aí o uso de máscara. Que a gente ainda faça a sua parte, individualmente. Cada cidadão, cada pessoa tomando seus cuidados. O resultado coletivo é grandioso. Com certeza. Gratidão, Paula. Gratidão a mim. Muito bom estar aqui com você. Eu entrevistei a Paula Sauge, que é estilista e consultora de moda. E nós falamos como que está a moda na pandemia. Muito obrigada por sua companhia e até breve.